O que é isso? O que você acha que consegue fazer? Certamente. Eu posso pegar a resistente e fazer as notificações necessárias. Preciso que ela seja alérgica e tenha cano curto. Cano curto? Pena. Também tem um silenciador e um visor telescópico. Uhum. E... O disparo vai ser de que distância? Não sei ainda. Provavelmente 130 metros, no mínimo. Alvo móvel? Parado. Tiro na cabeça ou no peito? Provavelmente na cabeça. Ah. E... Vamos tomar uma segunda chance de disparo? Duvido que eu tenha uma segunda chance. Eu preciso que a arma tenha um silenciador, caso eu precise fugir. Bom, então... Então é melhor eu fazer umas balas explosivas. É, eu... Eu posso fazer umas enquanto eu faço a arma. Mercúrio? Mercúrio, sim, sim. É muito mais lindo. Mais campare? Não, obrigado. Bom... Pelo visto, você precisa de uma arma que passe pela alfândega sem despertar suspeitas. Conhece isso aqui? Não. Sim? Preciso que a arma seja feita de canos curtos, que se encaixam, de alumínio. Sim, sim. Que os de cima sustentem o suporte do rifle. Que os de baixo, a colatra seja ligada ao ferrolho. E o apoio do rifle, que seja móvel para os dois lados. Excelente. Sem modificar em nada, hein? Não, excelente. E os outros dois, que tenham o visor telescópico e o silenciador. Sim, é tão... É tão notável e tão simples. Preciso da arma em duas semanas. Bom, você pode estar aqui... 13 de agosto. Você experimenta a arma, a gente faz as notificações necessárias. Ok, 13 de agosto. E o preço? Bom, eu... Eu tenho que cobrar por esse tipo de serviço umas mil libras. E mais 100 ou 200 libras pelo matéria-prima. Ok, fechado. Eu te dou a metade agora e a metade depois que fica pronto. Eu te dou a metade agora. Obrigado.